Você tem o cabelo um pouco liso ou querendo cachear? Ou você tem um cabelo indo para o cacheado, mas ainda assim não é tão cacheado? Calma que eu vou te mostrar que você é ondulada! E aí gente, tudo bom? Como vocês viram, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as classificações do cabelo ondulado. Existe uma classificação meio que universal para todos os cabelos que mostram 4 tipos de cabelo. O liso, o ondulado, o cacheado e o crespo. Dentro dessas classificações temos o cabelo ondulado 2A, 2B, 2C e consecutivamente para o 3 e para o 4 também. Hoje eu vou focar no cabelo ondulado, vou falar sobre o cabelo 2A, o cabelo 2B, o cabelo 2C, quais são os melhores produtos, os melhores cortes e as inspirações para cada tipo de cabelo. E agora vamos para cada tipo de ondulado. Começando pelo ondulado 2A, é um cabelo indo para o liso, então é um cabelo levemente ondulado. Tem pessoas que falam, ah, meu cabelo é um liso indefinido, é um liso armado, mas na verdade você é uma ondulada. Se ele fez uma ondinha nas pontas, se ele fez uma ondinha levemente, ele é um cabelo 2A. É um cabelo que ele é modelável, mas ele não ganha tanta forma quanto, por exemplo, o 2B. Então se você quer deixar ele cacheado, ele demora muito mais para cachear, ele demora muito mais para ter uma finalização, para ter uma definição maior. Às vezes nem consegue ter essa definição porque é um cabelo que pesa muito. Então se você usar um ativador de cachos, pode ser que ele pese e você tenha que lavar de novo. Esse cabelo é um cabelo com a raiz mais lisa e o restante com uma leve ondulação. Exemplos de cabelo 2A é da Julia Alcântara, do Tudo Orna. Ela tem um cabelo levemente ondulado, o cabelo dela é 2A. E da Ingrid Glaze, que é uma youtuber que também tem o cabelo levemente ondulado, mas de acordo com algumas finalizações, ela consegue deixar ele mais para o cacheado. Mas ainda assim, a textura do cabelo dela é um cabelo 2A. Um corte indicado para esse cabelo é o corte de degradê, para dar mais volume e mais movimento ao cabelo. Indo para o cabelo 2B, o cabelo 2B está entre o meio termo do liso e o meio termo do cacheado. É aquele cabelo que dependendo da finalização você fala, esse cabelo é liso. Ou dependendo da finalização você fala, não, esse cabelo é cacheado. Então ele é um cabelo bastante maleável, você consegue fazer muita coisa nele, mas ao mesmo tempo ele também perde definição. Então se hoje você consegue cachear, amanhã ele já não vai estar mais cacheado. Nesse cabelo você consegue usar mais produtos do que o 2A. Ele já não pesa tanto quanto o 2A. Então você consegue usar ali um ativador, você consegue usar um mousse, consegue usar uma gelatina. Só depende mais da quantidade e se não tem tantos olhos, porque pode pesar o cabelo. Exemplos de cabelo 2B é o meu, por exemplo. Ele é um cabelo que está indo para o cacheado, então dependendo da finalização eu consigo deixar ele com mais volume. Mas ao mesmo tempo perde muita definição. Hoje mesmo, de manhã ele estava super cacheado, agora ele já está perdendo a definição. Já está ficando mais aqui para baixo do comprimento. Outro exemplo também é a Débora Alcântara do Tudo Orna. Ela é irmã da Júlia também. Ela tem um cabelo 2B, então ela consegue trabalhar também o cabelo dela. Você pode ver pelas fotos que ela consegue deixar ele mais para o liso, mais para o cacheado, um meio termo. Então é um cabelo bem fácil assim de trabalhar. O único problema é que perde mais a definição. E o cabelo 2C, que é o último da nomenclatura das onduladas, é um cabelo ondulado cacheado. Esse cabelo é mais para o cacheado, você consegue ver mais um formato de cacho mesmo. E ele não perde tanta definição igual o 2B e o 2A. É um cabelo que aceita mais produtos ainda, aceita mais óleo, já que ele é mais ressecado e tem mais frizz do que os demais. O 2B também começa a ficar mais ressecado e tem mais frizz do que o 2A, mas ele ainda pesa mais com alguns produtos. O 2C não. O 2C já está indo para o cacheado, então você pode abusar mais um pouco dos produtos para cabelo cacheado. Esse cabelo já não é tão mais fácil de trabalhar, ele não é tão modelável. Então, dependendo de como você finalizar, não fique tão bom. Ele tem uma definição mais firme, mais definida mesmo. E exemplos desse cabelo, né? É a Bruna Vieira, que agora ela começou com a transição dela. Ela é um cabelo 2C, então ele é mais definidinho. Você pode ver que ela não finaliza de tão diferentes formas. Você costuma ver o cabelo dela mais de um jeito mesmo, porque ele é mais definido. Ele é um 2C. Você pode ver que às vezes é muito confundido com o cabelo cacheado. Muita gente que vê de fora fala, não, esse cabelo é cacheado. Mas ele ainda faz parte do ondulado, porque ele tem, normalmente ele tem a raiz ainda um pouco lisa. Não tanto quanto o 2A ou o 2B. Ele ainda pesa um pouco os produtos, não tanto quanto o 2A e o 2B também. E ele não é tão modelável, mas ainda é mais modelável do que um cabelo cacheado. Um 3A, um 3B ou um 3C. Para os cabelos 2B e 2C, o corte recomendado é o corte repicado, que vai dar mais leveza e vai deixar com que os fios cacheiam, com que os fios definam mais. Eu, por exemplo, sou 2B, eu usava o cabelo reto e as pontas ficavam lisas. Depois que eu descobri o corte repicado, vocês podem ver que tem uma maior definição, principalmente nas pontas. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aí descoberto qual que é a nomenclatura do seu cabelo. Se é 2A, se é 2B, se é 2C. Pode ser que seu cabelo tenha mais de uma textura em cima, por exemplo, 2A, embaixo 2B ou 2C. Então você tem que analisar bem as mexinhas, ver como que tá cada mecha, como que define cada mecha, pra poder você saber. E a partir dessa nomenclatura, você consegue, através de um corte, através dos produtos, definir melhor o seu cabelo. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe aí com a sua amiga que fala, ah, eu tenho cabelo liso e indefinido, quero tacar uma progressiva. Antes que ela faça isso, mande o vídeo pra ela. Bom, um beijo e até o próximo vídeo.